Na rua Antônio Carvalho, no bairro Poeiras, os moradores já começaram o ano com transtornos. Isso porque uma obra no local vem tirando o sossego e atrapalhando o dia a dia da população. Já são entre 15 e 20 dias que foi dada início a essa obra e não tem prazo de conclusão. E o trânsito interditado, na verdade, eles sinalizaram hoje. Então, antes da sinalização, já motoqueiros, veículos, já houve acidente. O perigo de crianças caírem nesse buraco. A rua está sem fornecimento de água devido à canalização quebrada. E agora que está começando a chegar as chuvas, o medo maior é uma erosão e entrar até para derrubar as casas. Essa moradora conta que após a obra, falta água com frequência e que acidentes já aconteceram no trecho, principalmente durante a noite. A gente chegou a ficar sem água do dia 22 de novembro até o dia 27 de novembro. Aí esse buraco foi só aumentando, aumentando. Chegou até um dia um carro caindo no buraco, pneu. Quem presenciou foi outro vizinho, esse carro. A gente, assim, tem que ter muita atenção, passar com cuidado, mas essa obra vem se estendendo e causando transtorno. Principalmente à noite, porque não tem iluminação, fica tudo bem escuro, aí tem que ser com bastante cuidado. O trabalho é de responsabilidade do governo do estado. A Secretaria de Defesa Civil do município foi até o local inspecionar as condições do serviço. Recebemos algumas ligações que estava sendo... Tinha carro atolado, carro caindo dentro das levadas. E isso, a gente veio para verificar, fazer essa visita técnica, para nós vermos o que eles podem melhorar para estar facilitando também a vida dessas pessoas que moram e trafegam aqui pelo nosso bairro Poeiras. Toda obra tem seus transtornos também. João Araújo também informou que irá acionar a Secretaria de Meio Ambiente, pois um esgoto está caindo no Rio Guaribas. O problema aqui é que temos as redes de esgoto, aqui na rua Antônio Rodrigues, que está caindo no Rio Guaribas. Mas já acionamos a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Vigilância Sanitária, para que possa vir fazer junto com a gente uma inspeção aqui e ver o que vai ser resolvido. Se estiver caindo, de fato, da rede de saneamento, a GESPISA tem que vir fazer o trabalho de ligação direto para a rede. A situação também é registrada na rua Maria Alvina, que fica aproximadamente duas quadras de distância de onde nós estávamos, também no bairro Poeiras. Ambas as obras se tratam do serviço de drenagem no bairro. Porém, com as fortes chuvas registradas neste fim de ano, a situação acabou piorando. Como é possível perceber as laterais cedendo e o lamaçal que se formou no local. Mesmo reconhecendo a importância do serviço, os moradores torcem para que a obra seja finalizada o quanto antes. A gente não está vendo a obra, até por conta dos transtornos que a gente passou, em relação à falta de água também, tem essa preocupação também. Então a gente cobra das autoridades um prazo e que deem uma atenção de urgência para a conclusão da obra. Nossa produção procurou o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, órgão responsável pela obra. Por meio de nota, o DER informou que a PI-238 está passando por reformas asfálticas. E nesse trecho está acontecendo também os serviços de drenagem pluvial, como uma forma de garantir uma boa trafegabilidade. Informou ainda que a obra está orçada em mais de 18 milhões de reais e que tem um prazo de duração de oito meses. Então, vamos lá.